Olá, hoje é terça-feira, 10 de outubro e este é o Boletim Legislativo. Fica com a gente porque tem muita notícia da Câmara e da nossa cidade. Hoje vamos falar sobre a causa animal e a importância dos protetores. São José tem até uma data dedicada a essa função. E mais, sabia que já dá para pagar o transporte público com cartão de crédito e débito? É o que a gente conta. Pois é, quem usa a linha verde já pode optar por essa forma de pagamento. Uma medida que é fruto também de um projeto de lei aprovado aqui na Câmara de Autoria do Vereador Marcão da Academia. A proposta garante a cobrança via cartão e determina que cabe a Secretaria de Mobilidade, a regulamentação e a fiscalização do serviço. Centenas de usuários embarcam todos os dias nas estações da linha verde. Até então, para conseguir uma corrida, a opção era uma só, ter o bilhete de transporte carregado. Isso já foi problema para o Luiz Guilherme. Já aconteceu de eu não estar com dinheiro, eu estar com dinheiro no cartão só e falo, esqueci a carteira em casa. Mas agora, isso não vai ser problema. Todos os ônibus da linha verde estão aceitando cartões de débito e crédito. A medida põe em prática um projeto de lei aprovado na Câmara de Autoria do Vereador Marcão da Academia. Segundo o parlamentar, a ideia é dar mais comodidade aos usuários e como hoje os cartões também são usados de maneira digital, o sistema permite o pagamento pelo celular. Você tem aquela facilidade do pagamento, tem a segurança de você não precisar andar com dinheiro o tempo todo na carteira. Muitas vezes aquele usuário que não está todo dia utilizando o transporte público também, ele pode, em vários outros momentos, com cartão ele pode pagar, não precisa ficar reabastecendo o outro cartão que já tem do transporte público. Então, é uma facilidade que vai ajudar muito o usuário. Para usar o serviço, é necessário ter os cartões ou o celular habilitados com a tecnologia NFC, que permite o pagamento por aproximação. Basta apenas encostar no validador, não precisa de senha e nem de cadastro. O Cássio, diretor operacional do trânsito, ainda garante. O sistema é seguro. É meio seguro, tem as maiores bandeiras do país, estão nessa parceria com o município. E lembrando que também tem uma travinha de segurança no sistema. Num período de 15 minutos, existe a possibilidade da liberação de até três passagens no mesmo veículo e depois, nesse período de 15 minutos, o sistema vai ser bloqueado. Justamente se eventualmente a pessoa perdeu o cartão de contato, tem um tempo aí para a pessoa poder cancelar o cartão. E após esses 15 minutos, novamente a pessoa pode efetuar mais três liberações, seja no cartão de crédito ou de débito. A novidade também não altera o valor da tarifa, que continua a cinco reais. E mesmo com os cartões, a opção via bilhete de transporte ainda está mantida. O cartão traz comodidade, mas não garante a integração entre os ônibus. Esse benefício só está válido para o pagamento por bilhete de transporte. O usuário rotineiro do sistema, é importante que ele tenha um cartão, porque ele consegue se deslocar em até um período de duas horas com o benefício da integração em qualquer linha do sistema. Então, esse meio de pagamento veio justamente para aquele passageiro eventual, que quer se utilizar do sistema, eventualmente, e no caso dessa linha específica, que não tem a cobrança da tarifa em espécie, ele pode utilizar o pagamento através do cartão. Com a mudança, a expectativa do projeto é que mais usuários possam utilizar os corredores exclusivos e ônibus elétricos. Proposta que agradou a população. Uma ótima ideia, porque muitas pessoas não pegavam, por causa desse sistema que era antes, que só aceitava o cartão, agora com essa nova modalidade, ficou bem mais fácil. Muitas pessoas, agora todos que têm cartão de crédito, também podem utilizar. Ah, é legal, porque tem bastante gente que chega e não tem a carteirinha, acaba não pegando ônibus por conta de não ter o dinheiro também em mãos, e cartão, querendo ou não, todo mundo tem, né, fica mais fácil. Por enquanto, essa nova possibilidade está disponível apenas para os veículos da linha verde. Mas, para atender ainda mais pessoas, o projeto também pretende incluir as demais linhas do transporte municipal. E por que não, já também mais essa condição, né, que vai ajudar, vai beneficiar o usuário na questão até de segurança e de pagamento, né. E aí a gente já com o teste dele, a gente tem certeza que no próximo edital do transporte público que vem aí acarretar a nossa cidade, que está caminhando, já também vai estar contemplando esse sistema para a gente utilizar em todos os outros transportes públicos da nossa cidade. E vamos agora falar de emprego, sempre bom, né. Vamos ver na nossa agenda de serviços quais são as oportunidades abertas no Pate de São José. Boa sorte a todos. O Pate, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, ajudante de limpeza, ajudante de montagem, ajudante de pintor, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de embalagem, auxiliar de farmácia de manipulação, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de produção, auxiliar em saúde bucal, auxiliar técnico, balconista de padaria, borracheiro, caldeireiro montador, chapista de padaria, controlador de acesso, cozinheira, cozinheiro geral, eletricista de veículos pesados, empregada doméstica, esteticista, punileiro, punileiro de veículos, inspetor de líquido penetrante, líder civil, líder de embalagem, mecânico de motor a diesel, monitor de CFTV, operador de telemarketing, pedreiro, pintor cordeiro, porteiro, servente de limpeza, técnico em segurança do trabalho, telhadista, terapeuta ocupacional e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, frentista, operador de telemarketing, operador de vendas, técnico em segurança do trabalho. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E este mês, uma data fruto de uma lei aprovada na Câmara, valoriza um grupo de pessoas que, muitas vezes, dedica o tempo de maneira voluntária para ajudar, resgatar e acolher animais, os protetores. Quem aceita essa função enfrenta muitos desafios para garantir o cuidado e os direitos dos animais. E como nossa cidade tem um dia dedicado aos protetores, a gente foi conhecer exemplos daqueles que têm como missão proteger os pets. A dona Marilu não consegue esconder o amor pelos companheiros. Hoje ela divide a atenção entre os 13 cães que resgatou e cuida com muito carinho. Já são mais de 30 anos de dedicação à proteção dos animais. Trabalho, isso não é. Porque trabalho é remunerado e nós não somos. Nós tiramos dinheiro do bolso para cuidar desses animais. Então, a nossa missão é divina. Nós viemos por essa missão e temos que cumprir. E as pessoas têm que entender que não é assim, ah, que belezinha, tira o bichinho da rua e cuida. Não, é um trabalho muito sério, porque envolve saúde pública. Com o tempo, a casa da Marilu se tornou um lar provisório para os bichinhos. Até que estejam recuperados e possam ser adotados, ficam por aqui. Ela já perdeu a conta de quantos cães salvou em todos esses anos. Mas se lembra bem das dificuldades que encontrou neste trabalho e que ainda enfrenta. Principalmente com os altos custos para manter todos felizes e saudáveis. Por isso, em 2016, criou um instituto e hoje conta com um grupo de apoio. A gente faz o trabalho na medida do possível, financeiro, espaço físico. Nós não damos o passo maior que a perna, porque acaba ficando muito oneroso. Todo esse trabalho não é fácil. Nós não temos abrigo, porque para mim abrigo vira depósito de animais. Então nós cuidamos das nossas casas, temos os nossos lares temporários que nos ajudam. Segundo a Prefeitura, 12 organizações não governamentais trabalham nessa área atualmente. A Câmara reconhece a importância da participação daqueles que se mobilizam para garantir a saúde e segurança dos animais. No dia 10 de outubro, a cidade celebra o Dia Municipal dos Protetores, Tutores e Cuidadores Solidários no calendário oficial de eventos da cidade. A lei, instituída em 2019, valoriza a iniciativa daqueles que acolhem animais abandonados. Se não fosse os protetores, como seria? Porque quantos tem por aí, e você vai em alguns, por exemplo, que eu já fui, às vezes tem 200, 300 cachorros lá, que eles cuidam, né? E até vem aqui pedir ajuda na Câmara, a gente faz o que pode através também de projeto de lei ou pedindo ajuda para as empresas para poder atender a demanda dessas entidades que precisa para poder atender os nossos animais. Então é importante a ajuda de todos. Ações voltadas para os pets e políticas públicas de combate aos maus-tratos são pautas recorrentes nos debates dos vereadores. Em novembro, a Câmara aprovou outra lei que institui a campanha Dezembro Verde, não ao abandono de animais. O objetivo é conscientizar a população de que o abandono, além de um ato cruel, é crime. Segundo a lei federal, a pena pode chegar a cinco anos de detenção. É preciso também que a prefeitura possa, através de recursos, ajudar mais. Hoje nós temos aí a nossa cidade, depois que foi criado o meu pet feliz, as castações na cidade, isso não tinha, isso começou com o governo Felício, isso tem dado um bom resultado, né? Mesmo assim, ainda é possível encontrar animais nas ruas. Este veterinário afirma que muitas vezes o abandono é consequência da falta de planejamento na hora da adoção. A gente vem de um período de pandemia onde as pessoas buscaram os animais como apoio emocional e agora a gente está vendo os reflexos na rua, né? Por quê? Muita gente trabalhou por um período muito grande em home office e hoje estão na rotina que já não é tão comum. Elas ficam mais tempo fora de casa. Esse é um gatilho para que esses animais sejam abandonados. Segundo ponto importante, quando a gente fala desse animal ter algum problema, alguma doença que gera um custo alto e essa pessoa não consegue tratar desse problema. Então esses animais vão para a rua também por esse motivo. E por isso, a conscientização é tão importante e toda ajuda é bem-vinda. Antes de adotar os animais, é importante a gente ter um planejamento, tá? Planejamento financeiro, um planejamento emocional. Quanto tempo que esse animal demanda de atenção, em média de 10 a 15 anos, né? A rotina de passeios, todo esse cuidado. Então a gente precisa planejar antes de ter os animais. E a questão financeira também, porque a gente tem as vacinas, tem os vermífugos, alimentos, alimentação. Para os vereadores, ainda há oportunidade para ampliar a segurança dos animais na cidade. Além disso, a cooperação da sociedade na busca por soluções é essencial. Fazer a castração do seu animal, porque você só vai conseguir diminuir através da castração. Não tem um outro caminho, eu não vejo outra saída. Se as instituições tiverem mais condições financeiras também, logicamente, vão poder ajudar muito mais. Porque se não fosse os protetores, como seria, né? Bom, e se existem os protetores é porque, tristemente, ainda existem maus-tratos e abandono. Mesmo com políticas públicas e leis, a população de animais nas ruas continua a crescer. E alguns estão nessa situação porque os donos não querem assumir a responsabilidade. Para falar sobre esse problema e outros problemas derivados do abandono, a gente chama o Samuel Strasser, que vai mostrar no quadro Boletim Entrevista, que abandono também é questão de saúde pública. E no Boletim Entrevista de hoje, a gente continua falando sobre o combate aos maus-tratos aos animais. A gente vai falar aqui sobre o combate ao abandono. Por isso, eu estou aqui com a Mazé Zarur, chefe da Divisão de Bem-Estar Animal de São José dos Campos. Seja muito bem-vinda, Mazé. Obrigada. E, Mazé, acho que é bom a gente começar explicando para as pessoas qual é o problema do abandono animal. É um problema social. Tem um dado da OMS que fala que, em 2020, a gente teve cerca de 30 milhões de animais abandonados pelo Brasil inteiro. São muitos animais e eles causam, quando eles estão na rua, sem cuidados, podem causar muitos problemas. Sim, sem dúvida. Em primeiro momento, eu vou falar, enquanto divisão de bem-estar animal, o próprio sofrimento desse animal abandonado. Juntamente com o sofrimento do animal, a questão da saúde pública. Porque esse animal pode trazer, pode desenvolver doenças de caráter zoonótico. Aquela doença que transmite do animal para o ser humano. E, assim, o abandono é gigantesco. E, ao mesmo tempo, é importante a gente colocar nessa oportunidade que muitos animais não são simplesmente abandonados. Nós temos uma fatia muito grande de animais em via pública que chamamos de semidomicilhados. É aquele animalzinho que talvez você já tenha ouvido que o tutor abre o portão de casa e deixa ele dar uma voltinha. Aquele tutor que vai ao supermercado e o cachorro acompanha. A criança que vai na escola, o cachorro acompanha. E, às vezes, esse animal se perde ou passa o dia todo na rua voltando para a sua casa apenas para comer no final, no começo da noite. É, e essa questão de até o animal semidomiciliado, ele pode causar ou sofrer como um cão ou um gato, enfim, um animal que não tem lar mesmo. Pode correr o risco de ser atropelado e outras questões. Sim, além das crueldades, né? De baterem nesse animal, a questão de acidente mesmo, né? Não só o animal, mas também, às vezes, um veículo. Então, a gente tem mesmo, enquanto município, olhar essas questões desses animais errantes, que são os abandonados, e também esses animais, os semidomiciliados, que nós já temos uma atenção bem particular para eles, né? Que é com a orientação desses tutores. E, assim, mas essa questão de abandono animal, ela é enquadrada como maus-tratos. E maus-tratos é considerado crime, né? Sim, a lei 9.608, 9.605 de 98, ela prevê o crime de maus-tratos. E o abandono é uma atitude considerada como maus-tratos. Assim como negligenciar a saúde do animal, o abandono é considerado uma atitude de maus-tratos. E quais são as penalidades, né? Que essa pessoa que tem esse ato, ela pode sofrer? Olha, ela pode ter uma reclusão, né? Tem multa. Hoje, o município tem uma lei que prevê uma multa, né? Então, se pega o animal identificado, porque hoje nós temos os animais microchipados, também sem contato com esse tutor cadastrado, ou a falta de manifestação desse tutor em busca deste animal encontrado em via pública, também temos a lei que prevê uma multa bem salgada para esse tutor irresponsável. É interessante a gente reforçar isso, né? Quando o tutor, ele abandona o animal que está microchipado, ou que o animalzinho fugiu, é importante ele procurar, manifestar que está procurando para não sofrer essa penalidade. E, para a gente encerrar, pegando esse gancho da microchipagem, aqui em São José, a gente tem um programa, né? Várias políticas públicas para combater o abandono, né? E outros tipos de maus-tratos, e um deles é o Mel Pet Feliz. Sem dúvida. Só pegando o gancho do que você falou anteriormente, né? A questão do animal abandonado, pego em via pública, ele pode não ter sido abandonado. Época de festividade, jogos de futebol, barulho de rojão, trovão, muitas vezes os animais fogem por isso. Então, o tutor vai em busca desse animal. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nessa distinção. São José dos Campos, como todos já sabem, tem um programa permanente, né? De castração e microchipagem, o programa Mel Pet Feliz. Que veio justamente para a gente poder trabalhar a posse responsável, acima de tudo, bem como, né? Diminuir o abandono e as situações de maus-tratos. Perfeito. Mas, Zé, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigada pela oportunidade. É isso aí, pessoal. Voltamos ao estúdio. E vamos agora para o nosso quadro Pílulas de Saúde. Aquele momento aqui no boletim de deixar uma recomendação médica que pode te ajudar na prevenção de doenças. Vamos ver a dica de hoje? Oi, tudo bem? Meu nome é Gustavo Rashid. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo. E eu vim falar hoje para vocês sobre o câncer de cólon. O câncer de cólon tem aumentado a prevalência e a gente tem visto casos em pacientes cada vez mais jovens. E apesar de ser um câncer agressivo, ele também tem uma prevenção muito fácil. É simples fazer a prevenção. Você pode fazer simplesmente uma colonoscopia a partir dos 40, 45 anos. Procure o seu médico, procure o seu ginecologista, procure um cirurgião do aparelho digestivo, que seja um clínico geral, um cardiologista. Qualquer médico pode fazer o pedido da colonoscopia para você. A colonoscopia é um exame fácil, rápido, simples, e que ela vai retirar pequenos pólipos quando eles surgem. E a própria colonoscopia já retira esses pólipos e previne você de ter um câncer de intestino, que é uma doença potencialmente grave. E ainda sobre projetos de lei, outra proposta aprovada na Câmara quer estimular e fortalecer o afroempreendedorismo na cidade. A proposta apresentada pelo vereador Fabião Zagueiro pretende criar em São José dos Campos um programa para incentivar a atividade. O objetivo é fazer com que o poder público promova políticas de inclusão e geração de emprego e renda para negros e comunidades de matrizes africanas aqui no município. A cultura é um modo de vida para o Alex e foi nessa área que ele encontrou espaço para empreender. Além de fazer parte de um grupo de maracatu, o produtor cultural também confecciona os próprios instrumentos e ministra oficinas para que crianças e jovens aprendam a fazer seus tambores. Uma atividade que ele considera um pouco diferente das demais. A minha área de empreendedorismo eu acho que é mais humana, mais essa conscientização, é uma coisa negra que a gente está consumindo que gera uma renda. Eu tenho meus instrumentos, vende camiseta, eu vendo eventos. A Shirlene também tem o empreendedorismo nas veias e esse modo de trabalho começou após um dos momentos mais duros de sua vida ao passar por uma depressão pós-parto. Ela viu na educação e nas palestras uma forma de resgatar a autoestima e ajudar outras pessoas negras. Hoje, ela tem sua própria marca de roupas e dá oficina sobre cultura africana, mas ainda esbarra em algumas adversidades no dia a dia. A gente tem muito essa dificuldade da valorização do nosso trabalho, então levar a arte, meu trabalho é através da arte e da cultura afro. Então eu empreendo dessa forma e muitas vezes eu me sinto desvalorizada, o meu trabalho é desvalorizado. E para auxiliar os empreendedores da cidade, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Fabião Zagueiro que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal Afroempreendedor. O objetivo é desenvolver estratégias e ações para o fortalecimento e desenvolvimento dos empreendedores negros, além de criar a rede municipal de micro e pequenos afroempreendedores, para que seja feita uma troca de experiências e sejam desenvolvidos negócios solidários para o fortalecimento econômico desse segmento. Esse projeto foi numa conversa com empresários, negros, que querem também seu espaço. Como dizem, já tem seu espaço, mas precisa de um espaço maior, um espaço exclusivo. E com isso a gente colocou o projeto na casa, foi votado por unanimidade, já sancionado pelo nosso prefeito, o Anderson Faria, e agora colocar em prática através da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento. Na justificativa do projeto, o parlamentar explica que a iniciativa visa criar uma porta de entrada para o afroempreendedor no livre mercado, dando as mesmas oportunidades e igualdade de condições em relação a qualquer empreendedor joseense. É um projeto voltado para pensar em capacitação, trazer o povo negro, né, para um bate-papo, para uma conversa, para palestras, e trazer o povo, que é a maioria da periferia, e trazer para a região centro, né, cara. Tem muitos que ainda estão em casa, não sabem como empreender, então o objetivo desse projeto é que a Secretaria dê o apoio para essas pessoas que precisam muito dessa atenção especial. Ainda de acordo com o projeto, o Poder Executivo pode criar uma comissão especial de apoio ao afroempreendedor, para que metas sejam traçadas dentro do programa e também para que o cumprimento dos objetivos sejam acompanhados de perto. Edna Gomes, assistente de integração racial da Prefeitura, afirma que algumas pessoas já procuraram o Centro de Referência Afro-Brasileira para conseguir mais informações sobre o programa. Então a gente já levantou algumas necessidades, a gente já tem um pouco de conhecimento da expectativa do que eles de fato têm, mas é claro que isso tudo vai ser melhor trabalhado e organizado num programa e futuramente, acho que ainda no mês de novembro, que é um mês muito importante para a população negra, que é o mês que a gente comemora o Dia da Consciência Negra, a expectativa é que ainda no mês de novembro a gente já consiga ter realmente um programa estruturado e já com ações já previstas para o desenvolvimento imediato. Para quem sonha em empreender, mas ainda não está 100% seguro do que fazer, a consultora do Sebrae tem algumas dicas para dar o pontapé inicial do seu novo negócio. É muito importante que esse afro-empreendedor, que essa pessoa preta e parda, ela primeiro se conheça. Empreender é de dentro para fora. Olhe para as suas competências, olhe para as suas habilidades, o que você já faz que é bom. Depois de entender o que você faz e é bom, será que isso é uma oportunidade de negócio no mercado? Será que o que eu faço é bom, além de ser uma oportunidade, sana uma dor ou realiza a satisfação de um desejo? Esses já são os primeiros passos para você chegar perto daquilo que você pode pensar como negócio. E para quem já é empreendedor, a nova lei também pode ser uma ajuda, principalmente para a consolidação no mercado. Eu quero depositar a minha confiança que essa lei vai ajudar também os afros empreendedores, não só os afros empreendedores, mas todos os homens e mulheres pretas alavancar no seu negócio. E agora a gente confere como fica o tempo na tarde de hoje e também amanhã, quarta-feira. A terça-feira promete ser nublada com a abertura de sol entre nuvens em alguns períodos do dia. Há pequena chance de chover ao fim da tarde. A máxima é de 24 graus e a mínima de 18. Para amanhã, quarta-feira, a expectativa é de temperaturas mais altas. A máxima esperada é de 32 graus e a mínima de 17. O sol permanece entre nuvens e há pouca chance de chuva. E chegou ao fim o boletim desta terça. Quero agradecer a companhia e te convidar também para conhecer nossas redes sociais. O Instagram, Facebook, YouTube da Câmara tem o mesmo endereço, o arroba TV Câmara SJC. Lá você encontra toda a nossa programação e também fica por dentro dos nossos bastidores. Pode interagir com a gente também, com a nossa equipe. A seguir, vocês ficam com Estação Mercado e logo depois o programa de Bem Com Você às quatro tem transmissão ao vivo da sessão. A gente volta a se encontrar amanhã. Um abraço!